Família Boa Hora Viva, estamos aqui mais uma vez, hoje nós vamos dar abertura do curso do Microsoft Word. Como sabemos, o Microsoft Word é um programa de tratamento de texto que faz parte do pacote de programas do Microsoft Office. O Microsoft Office é exatamente um conjunto de programas com diversas funcionalidades que facilitam a vida de um utilizador. O Microsoft Office, a própria palavra Office é de origem francesa. Office que vai significar exatamente escritório. Existe já aqui uma relação, são programas que maioritariamente são utilizados em escritórios, como também em atividades particulares. Então assim, dentro do pacote do Microsoft Office, podemos encontrar programas como o Word, este que veremos, que é o programa responsável pelo processamento de texto. Podemos ainda encontrar programas como o Excel, que é o programa responsável em criar planilhas que servem para inúmeras empresas ou atividades de cálculos. Podemos ainda encontrar o programa PowerPoint, que é responsável em criar apresentações em forma de slides, onde também dentro dele podemos fazer uma galeria de fotografias e tantos outros recursos. Ainda podemos encontrar o Publish, que é um programa recheado de funcionalidades, onde podemos criar um cartão de visita, podemos criar convites, podemos criar panfletes e tantas outras funcionalidades. E também podemos ainda, ou encontramos dentro do pacote do Office, o programa Access ou Access, que é exatamente o programa responsável por criar banco de dados. É só para ilustrarmos, essa explicação era só para termos uma noção de quão é rico o pacote do Office. Neste curso, nós vamos nos exigir simplesmente no programa Microsoft Word, que como já explicamos inúmeras vezes, é um processador de texto. Bom, existem inúmeras funcionalidades neste pacote e nós veremos cada uma detalhadamente na prática. Assim, quero já vos convidar para nos acompanharem ao longo deste curso e até a próxima aula, onde vamos ver as inúmeras formas de acessar este maravilhoso programa.